Olha o melhor negócio da Zona Sul você vai fazer aqui na Suprema Automóveis, o Flávio tá aqui, vai passar as ofertas da semana pra você, vamos lá Flávio. Grandes ofertas, vamos lá, Logo CL 94 por R$ 7.900, Corsa Wind 4 portas por R$ 12.500, Palikand 1.6 completinha, R$ 98 por R$ 14.900 e um Astra Sedan GL completo também de R$ 99 por R$ 19.500. É isso aí, olha, a melhor da Zona Sul é a Suprema Automóveis, tem o telefone né Flávio? Ó, 39330999. Esse é o telefone que mais toca na Zona Sul, vem fechar o excelente negócio, corre pra cá, Suprema Automóveis, vem!